Bem-vindo a mais um vídeo do Negócios e Relógios e hoje eu trago para você uma linda peça suíça, um relógio da marca Omega, Omega da linha Ciamaster. Desde 1993, a Ciamaster Diver 300, que é o modelo desse relógio, conquistou uma legião de seguidores, verdadeiramente lendária. O Ciamaster assumiu o novo papel em 1995 com o lançamento do filme Na Saga de James Bond, no filme Gold Eye. Tendo em conta a prospecção para o estilo do espião e sua necessidade de equipamento infalível, o Ciamaster era uma escolha natural. Pois bem, esse relógio possui 38mm de caixa, com a coroa 41mm, todo em aço e nox, e ele pode ser seu. Acesse arroba Negócios e Relógios.